Bem-vindos ao Em Dupla Pão Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou conversar com o Felipe Loureiro sobre o papel da OTAN na crise da Ucrânia. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fernanda e as do canal que aparecem para vocês no card final e também na descrição. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite e participado do Em Dupla Pão Consulta. Acompanhe o seu trabalho há um bom tempo, sei da sua competência, do seu profissionalismo. Gosto muito das suas trezes no Twitter, para além desse lado mais profissional, acadêmico, a sua atuação ali no Twitter, nas redes sociais é muito boa, traz uma transparência, uma sensatez, muito importante para a discussão atual de um conflito que tem suas questões particulares, mas que precisa ser visto, então, a partir de certos aspectos distintos. A gente tem falado aqui nessa playlist da crise da Ucrânia, já sobre armamentos nucleares, a gente falou sobre energia e hoje, então, a gente vai falar sobre a OTAN. Então, obrigado novamente, fico muito feliz com a sua presença aqui. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Lucas. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Loureiro, eu sou professor de História das Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais da USP, do IRIUSP. coordeno um observatório, que é o Observatório da Democracia no Mundo, o ODEC, que basicamente olha para a saúde das democracias em várias regiões do sistema internacional, fundamentalmente formado por alunos de graduação, alunos de pós-graduação e pós-doutorandos do IRIUSP. Sou historiador de formação e, cada vez mais, um historiador internacionalista ou internacionalista historiador. Até difícil me definir nesse sentido. Trabalho, do ponto de vista de pesquisa, com Guerra Fria, muito. Relações Brasil-Estados Unidos durante a Guerra Fria, principalmente durante os anos 60, governo João Goulart, golpe de 1964 no Brasil, e regime militar. Trabalho, então, dos anos 60 até mais ou menos anos 80, Relações Brasil-Estados Unidos durante a Guerra Fria e também América Latina-Estados Unidos. Ou seja, a Guerra Fria é uma das grandes preocupações na minha agenda de pesquisa e, por isso, que esse conflito entre Rússia, Estados Unidos, Rússia, OTAN, a crescente tensão na Europa e, evidentemente, a guerra na Ucrânia é uma das questões, digamos, que me chamam muito a atenção e que fazem um elo importante com a minha agenda de pesquisa sobre Guerra Fria. Eu gosto muito do seu trabalho justamente porque acompanho, enquanto americanista, né, a gente pode falar isso, dessas questões históricas e tenho cada vez mais me interessado pelo aspecto histórico, né? Então a gente vai trocar muitas figurinhas aí no futuro também. Só que eu foco mais no século XIX e começo do século XX, então já vai ser bom. Já podemos juntar o Enel, fazer uma série de livros aí sobre história dos Estados Unidos. Com certeza, com certeza, com certeza, será um prazer, será um prazer. E eu acho que o século XIX é crucial, ou seja, há muitos trabalhos sobre o século XX, mas o século XIX é crucial para a gente pensar a evolução do sistema internacional e o papel dos Estados Unidos, o contexto da Guerra Fria, então, muito bem-vindo, certamente. Opa, maravilha. Bom, vamos começar, então, pelo simples, né? Já que a gente está falando da UTAM, da Organização Tratada do Atlântico Norte, essa organização militar, né? De onde ela vem? Qual a sua importância para a gente chegar no hoje, no contemporâneo? Para pontuar, afinal, para que serve a OTAM no pós-Guerra Fria? Em que medida é a sua atuação no conflito atual na Ucrânia? A OTAM nasceu no início da Guerra Fria, especificamente em 1949. Ela é uma aliança militar entre Europa Ocidental, fundamentalmente, e Estados Unidos, o que significa que se há uma ameaça de segurança a qualquer um dos membros dessa aliança militar, a aliança inteira é acionada, né? O que a gente de relações internacionais entende como um princípio de segurança coletiva. O famoso artigo 5º da Carta da ONU, ou seja, um ataque contra um dos membros da aliança, representaria um ataque contra todos os membros, que, portanto, se uniriam num contexto de guerra. Ela nasce em 1949, num momento bastante tenso entre União Soviética e Europa Ocidental, a União Soviética pressionando os países da Europa Oriental, inclusive apoiando golpes de Estado, como aconteceu na Tchecoslováquia, para a ascensão de governos pró-União Soviética, e num contexto muito tenso na capital da Alemanha, Berlim, a Alemanha que estava dividida em quatro áreas de influência. É nesse contexto, portanto, de enorme tensão e de possibilidade da União Soviética representar uma ameaça de segurança à Europa Ocidental, que para os Estados Unidos era fundamental que não caísse na esfera soviética, que essa aliança militar é formada, e aí ela vai se expandindo ao longo da própria Guerra Fria e chega a incluir, no início dos anos 50, ela vai incluir a Alemanha Ocidental, e a inclusão da Alemanha Ocidental é um passo-chave para que a própria União Soviética organice uma aliança militar em contraponto à OTAN, que é o chamado Pacto de Varsóvia, que surge em 1955, e isso acaba representando um congelamento geopolítico, digamos assim, do espaço europeu, na medida que qualquer tipo de ataque a qualquer um dos membros do lado oposto, representaria um conflito generalizado entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que, felizmente, não aconteceu durante a Guerra Fria. Então, a gente percebe que a OTAN é uma organização de defesa mútua entre esses atores, que ela está conectada, como você disse, aos princípios de segurança coletiva, e teve um papel importante para se tornar, e teve um papel importante para tornar a Guerra fria, nesse caso, para deixar com que ela ficasse nessa lógica do medo, do terror, em que medida poderia ocorrer um ataque, poderia escalar para uma guerra nuclear. Mas a União Soviética se desfaz, ela se fragmenta, o país, o Estado, ele deixa de existir, e a gente tem com isso uma questão. Então, afinal, a OTAN, se já não tem que se preocupar com o comunismo, com a União Soviética, com o fim da Guerra Fria, se preocupa com o quê? Para onde vai essa OTAN, então? Quando termina a Guerra Fria, quando a União Soviética se dissolve, havia ali uma espécie de oportunidade histórica para se renegociar a arquitetura de segurança europeia. E isso, de fato, até chegou a ser pensado por lideranças da Europa, lideranças, evidentemente, da própria Rússia, e até mesmo pelo governo norte-americano. Mas isso acabou não acontecendo, o governo norte-americano manteve a OTAN, há vários elementos históricos que explicam o porquê da OTAN ter se mantido, acho que quando você cria uma aliança militar, uma organização tão complexa como a OTAN, você acaba gerando um conjunto de interesses, tanto dentro dos Estados Unidos, como nos países da Europa Oriental, para a manutenção dessa aliança. A OTAN vai acabar se notabilizando ao longo dos anos 90 como um espaço muito importante de projeção de poder, sobretudo nos Estados Unidos, globalmente. A gente sabe que a Europa tem um papel absolutamente estratégico do ponto de vista geopolítico, e a OTAN vai acabar sendo essa ponta de lança, digamos assim, para a projeção de poder norte-americano, não apenas em consolidação na Europa, mas evidentemente Oriente Médio, Norte da África e outras regiões, inclusive Asa Central, Afeganistão, Iraque e assim por diante. Então a OTAN continua, houve discussões de uma reorganização da arquitetura de segurança europeia, que, a meu ver, seria a grande solução para essa catástrofe que a gente está vivendo agora. Agora, quando eu falo reorganização da arquitetura de segurança europeia, Lucas, eu estou basicamente me referindo a um processo de incorporar, por exemplo, a Rússia, incorporar os países da Europa Oriental num novo sistema de segurança que fosse europeu. E aí o debate se os Estados Unidos participariam ou não desse novo sistema, mas que fosse algo holístico, ou seja, que englobasse a Rússia, que englobasse os países da Europa Ocidental, Oriental, e evidentemente a OTAN perderia a sua importância, a sua preponderância ao longo do tempo. Só que por várias razões isso não foi possível, a OTAN se manteve. Nos anos 90 ela vai ter um papel importante, sobretudo no contexto da desintegração da Iugoslávia. No início do século XXI vai começar a ter um papel na chamada Guerra ao Terror, que os Estados Unidos realizam, sobretudo contra o Afeganistão e o Iraque. Mas ela perde um pouco o seu sentido de ser, digamos assim, pelo fato da União Soviética ter deixado de existir. E agora, evidentemente, nesse contexto da guerra da Ucrânia, ela voltou com toda a força, com a sua, digamos, essência principal, que é a de contenção da Rússia. Eu achei muito interessante, você comentou, como que a OTAN, nesse período chamado de momento unipolar, ou de hegemonia total americana, a ausência de um Estado, de fato, para ir contra os interesses americanos, ou para colocar um modelo distinto. A OTAN, na minha percepção, e eu acho que talvez você tenha falado algo nesse sentido, ela serviu muito mais para projetar poder dos Estados Unidos, ou seja, ser, como você falou, a ponta de lança dos interesses hegemônicos. Então, quando a gente percebe a atuação dela nos últimos anos, ela pode não ter focado na Rússia ou coisa do tipo, mas ela foi sendo remodelada a partir dos interesses dos inimigos que vão se construindo, que vão aparecendo. Então, a gente vai ter nessa imagem da OTAN, enquanto o braço armado, na verdade, do Ocidente, o que seria considerado o Ocidente, caso da Síria, caso da Líbia, caso da Síria, na verdade, não chegou a escalar nesse ponto, mas houve movimentações ali próximas, da própria Líbia, atuação no Mali, por exemplo, em outros países. Mas a gente não fala nada, ou a gente não falava nada, não se ouvia nada sobre a OTAN nesses casos, muito pouco. A OTAN parecia, de fato, ser só isso, ser ali a forma de organizar militarmente aliados, países ostentais, em torno de uma série de ações. Por que muda tudo com a guerra da Ucrânia? Por que nesse conflito em especial, a gente percebe que a atuação da OTAN, ela, em primeiro lugar, ganha atenção de novo, igual você disse, volta a ter atenção, as pessoas agora querem saber da OTAN, questionam se a OTAN vai agir, se não vai, em contraponto a esses outros momentos, em que houve a atuação da OTAN e ficou por isso mesmo. Não teve nada de mais. Inclusive, próximo da ideia do R2P, do Responsibility to Protect, ela atuando junto com mecanismos institucionais da ONU. Então, por que o interesse agora? Por que agora a OTAN se coloca como esse bastião da defesa do Ocidente mais do que foi em momentos anteriores, desse momento unipolar? O que você acha? Acho que tem duas coisas importantíssimas sobre o que você falou. Acho que o primeiro ponto é o quanto a OTAN, ela realmente vai ser um braço, digamos assim, armado do Ocidente em várias crises internacionais importantes que ocorrem ao longo dos anos 90 e primeira década, início da segunda década do século XXI. E muitas dessas intervenções são intervenções que vão ser interpretadas por outras potências, potências emergentes ou potências que estão enfraquecidas momentaneamente, mas que emergem, como é o caso evidentemente da Rússia, vão ser interpretadas de uma maneira bastante perigosa. Aí o caso, por exemplo, da intervenção da OTAN na guerra de Kosovo, na Sérvia, no final dos anos 90, a intervenção da OTAN, evidentemente no Iraque, a intervenção da OTAN, como você bem colocou, na Líbia, amparada pelo Conselho de Segurança, diferentemente do caso da guerra do Iraque, mas amparada de uma forma que, para a Rússia, para a China, não levaria a um apoio aos insurgentes contra o Gaddafi, ou seja, a OTAN teria ultrapassado os limites do que a resolução aprovada no Conselho de Segurança deu a mesma. Então, esse contexto é um contexto que a OTAN, de fato, ela revisou, os Estados Unidos, fundamentalmente, acabam revisando e enfraquecendo a ordem internacional, o direito internacional, e aí o caso do Iraque é muito emblemático, porque foi uma invasão absolutamente contra o direito internacional, contra a Organização das Nações Unidas, e levou, Lucas, a uma divisão importante dentro da OTAN, porque, enquanto a Grã-Bretanha manteve-se próximo aos Estados Unidos, França e Alemanha, principalmente, foram muito críticas à forma como os Estados Unidos se colocaram. E essa divisão da OTAN, ela continuou, de uma certa forma, em maior ou menor grau, exacerbada durante a administração Trump, o isolacionismo da política externa norte-americana, a questão dos europeus não contribuírem em termos de defesa quanto os Estados Unidos e o Trump, principalmente, gostariam que eles contribuíssem. Então, a OTAN, ela se esgarçou. O Macron chegou a dizer, alguns anos atrás, que a OTAN vivia em aparelhos, ela estava em aparelhos, ela estava na UTI, literalmente. O que acontece é que, com a guerra na Ucrânia, com a invasão que a Rússia faz na Ucrânia, você, digamos, ressurge uma OTAN unificada. A unidade que a OTAN está apresentando hoje, e, ao mesmo tempo, os planos de investimentos militares da OTAN no próprio continente europeu, dão uma força à OTAN que ela não tinha, evidentemente, sobretudo nos últimos anos, durante o governo Trump, e isso é algo que me preocupa, porque aponta para um novo congelamento geopolítico no cenário europeu relativamente próximo, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações, mas relativamente próximo ao que a gente viu durante a Guerra Fria. é o que está se desenhando, digamos assim, em razão da Guerra da Ucrânia. E aí eu vou aproveitar o que você falou para fazer o gancho. A gente percebe que essa OTAN estava ali em aparelhos, que vários países da Europa não queriam arcar com os custos da instituição, inclusive por causa do Trump, da pressão, inclusive, trumpista de exigir que todos pagassem adequadamente o que foi acordado, de 2%, se não me engano, do PIB. Vários desses países estavam justamente se afastando do Trump, dos Estados Unidos, e também desse processo institucional que, em geral, não fazia mais sentido para eles. A Guerra da Ucrânia, portanto, e a ação da Rússia, ela foi um tiro de um pé nesse aspecto? Ou seja, a revitalização da OTAN, com investimentos, por exemplo, da Alemanha, falando em 100 bilhões de euros, da França repensar parte da modernização do seu exército, ou mesmo da Suécia e da Finlândia, falarem na possibilidade de serem membros efetivos agora da OTAN, de modernização, enfim, países bálticos, por exemplo, falando em mais investimentos também para a defesa, tudo isso é uma consequência, então, direta dessa ação russa, e, portanto, o mecanismo, talvez, que ele menos quisesse, que seria uma OTAN fortalecida, tenha ocorrido, então, o contrário? Como que a gente percebe, então, nesse sentido, para o próprio ordenamento, que as ações russas tenham sido tão mal pensadas, talvez tenha sido realmente um planejamento que não levou em conta a vontade dos países europeus de se unificarem numa opção uníssona de ação? A gente não via isso há muito tempo, você falou, por exemplo, da Guerra do Iraque de 2003, ali dividiu tudo, você teve o boost de um lado com alguns parceiros, a Espanha e alguns outros, enquanto você olha a França e Alemanha totalmente contrários. Se a gente olha hoje, Alemanha e França são os dois interlocutores mais importantes da Europa com a própria crise. Então, e aí? Para onde vai essa OTAN agora? Putin errou feio? Olha, o Putin certamente apostava na interdependência econômica entre Rússia e Europa como um dissuador, digamos assim, um freio a uma unidade da OTAN contra a Rússia. Talvez ele imaginasse, e a Rússia imaginasse, eu acho que de forma alguma podemos chamá-los de ingênuos, que algum tipo de recrudescimento da OTAN ocorreria em resposta à invasão da Ucrânia. Mas talvez não esse recrudescimento, essa unidade tão rápida, com sanções muito fortes, que vão ter impactos bastante significativos, Lucas, na ordem econômica global. E, ao mesmo tempo, de maneira sem precedentes, a União Europeia anunciando fundos de apoio à defesa, coisa que nunca tinha feito. A Alemanha, como você bem colocou, anunciando investimentos bilionários na sua defesa, algo que a Alemanha, historicamente, pela questão do nazismo, etc., sempre foi muito reticente em fazer. Então, a resposta da OTAN talvez tenha sido um tom e numa unidade que o Putin e a inteligência russa, a segurança e a defesa russa, o establishment de segurança e defesa russa, não imaginavam. Mas eu acho que eles imaginavam que algum tipo de recrudescimento aconteceria. O que me parece central é que, para a Rússia, para Moscou, o custo de ter uma Ucrânia mais próxima ao Ocidente ou até chegando efetivamente próxima e entrando na OTAN era um custo tão proibitivo que justificaria as externalidades negativas que a invasão da Ucrânia, de fato, estão gerando. Eu acho que o cálculo, digamos, do Putin e do establishment de defesa e segurança da Rússia foi esse. Mas talvez ele não imaginasse essa unidade e essa resposta tão forte, tão coesa como a gente está vendo por parte da OTAN, sobretudo no que se refere a sanções e investimentos militares. A Rússia, então, ela age no sentido de tentar se proteger da própria OTAN na medida em que a ISIS ali tem interesse em fazer parte da organização e, como nós vimos historicamente, boa parte da crise de hoje, ela tem a ver com 2014, quando um presidente POPROI, União Europeia, para a OTAN, ganhou as eleições lá na Ucrânia e isso gerou uma crise interna gigantesca, com a questão da própria Crimeia, que gerou uma série de ações na própria região de Dombássio, Luhansk, como a gente vê hoje. Nesse aspecto, a OTAN, ao se expandir, sem ter o inimigo definido, claro, o que ela buscava? O que essa expansão foi se dando para o leste europeu se a Rússia não era necessariamente a inimiga? Não houve algum tipo de negociação prévia? Muito se fala sobre uma certa promessa, talvez tasta, talvez expressa, de que a OTAN não expandiria para o leste europeu, no chamado espaço pós-soviético, de forma a justamente criar como se fosse um tampão, uma certa diferença entre os ocidentais ali e os próprios russos. O que você já mostrou, inclusive, na sua fala, que poderia ter sido evitado todo esse problema se a Rússia tivesse sido incluída nos sistemas multilaterais de defesa, de cooperação europeus e da própria OTAN. Então, qual o papel que a OTAN teve nesse processo de expansão em criar esses mecanismos necessários de proteção na Rússia ou mesmo de justificar ou legitimar parte do discurso do Putin com as suas ações? Lucas, essa é uma pergunta crucial. A gente não pode responder essa pergunta num vácuo histórico, ou seja, sem levar em conta que os atores políticos que tomaram as decisões que levaram à expansão da OTAN, eles tinham restrições inúmeras da forma como eles atuavam. Mas houve uma janela, que foi a janela de 93, 92, 93, ascensão do Clinton à presidência, que é uma janela fundamental, que foi o momento que os Estados Unidos basicamente apresentam uma proposta de arquitetura de segurança chamada Parceria para a Paz, que visava exatamente ampliar o número de países da Europa Oriental, incluindo a própria Rússia, num novo esquema de segurança que incluiria os Estados Unidos dentro da Europa. E essa proposta perde força a partir do final de 93 e, sobretudo, início de 94, ela é praticamente deixada de lado e aí começa, de uma maneira mais clara, o projeto de expansão da OTAN para o leste, que inicialmente vai incluir Hungria, República Tcheca, Comênia, e aí vai se expandindo até chegar no início do século XXI, 2004, com a entrada dos próprios países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que eram ex-repúblicas soviéticas, que aí é um detalhe importantíssimo. Por que essa expansão se deu? Por que faliu esse projeto de tentar englobar a própria Rússia numa nova arquitetura de segurança? Quando acaba a União Soviética e quando acaba o Pacto de Varsóvia, os países da Europa Oriental, ainda, até pelo seu próprio histórico de relação com Moscou, tinham muito medo de como seria essa relação posteriormente. Ou seja, Moscou está fraca nesse contexto, mas o que garante que Moscou estará fraca daqui a 10, 20 anos. Então, há muita pressão sobre os Estados Unidos, sobre a OTAN, já que os Estados Unidos mantiveram a OTAN, a decisão de manter a OTAN, isso gerou uma pressão enorme para que esses países fossem incluídos no guarda-chuva de segurança da OTAN. E os Estados Unidos ficaram por muito tempo nessa dificuldade, de incluir a Rússia, não incluir a Rússia, a parceria para a paz poderia ser um caminho. E aí, em 92, 93, especialmente em 93, Lucas, é um ano-chave, porque acontecem desenvolvimentos dentro da Rússia que minam a parceria para a paz e, digamos, abrem a porta para essa expansão. Vou citar aqui alguns exemplos. Quando o Boris Yeltsin acaba bombardeando, basicamente, o parlamento russo, dá praticamente um golpe de Estado, você tem uma atuação russa na Chechênia extremamente violenta, o apoio militar russo aos separatistas da Moldávia, às separatistas na Geórgia, isso já no início dos anos 90, e aí cria uma espécie, e ao mesmo tempo os nacionalistas russos ganhando força no parlamento em eleições no final de 93, isso cria um contexto que, para o governo Clinton, chega-se à conclusão de que seria inviável incorporar a Rússia e que o melhor, portanto, seria expandir. É uma pena, foi uma oportunidade histórica perdida, e essa expansão foi feita, primeiro, para garantir a continuidade da OTAN, que é um projeto essencial, político norte-americano, para garantir com que esses países da Europa Oriental não ficassem nesse vácuo de segurança, e contra um seguro, em termos de seguro, contra a Rússia. A Rússia era vista como uma ameaça em potencial num futuro, não naquele contexto, mas num futuro. Isso estava sendo discutido, sim, pelo governo norte-americano e pelos países da Europa, sobretudo da Europa Oriental. Só que, quando essa decisão foi tomada, isso gerou efeitos em cadeia, porque, evidentemente, conforme a OTAN foi chegando cada vez mais próxima da fronteira russa, cada vez mais próxima da fronteira russa, isso gerou um clima de insegurança em Moscou. Houve várias tentativas de negociação, as tentativas foram frustradas. Então, acho que isso dá o contexto para a guerra de hoje, o que não significa que as ações russas possam ser justificadas, ou seja, invadir um outro país, violar a soberania na integridade territorial de um outro país. Esse é um tipo de mundo que ninguém quer, ou seja, um mundo em que o mais forte determina quando invade ou não um país mais fraco. Então, não justifica, mas eu acho que precisa ser colocado num contexto para entender que as demandas de segurança russa são legítimas. Não justifica a ação russa, mas as demandas de segurança russa são legítimas e precisam ser objeto de uma discussão mais ampla nesse contexto pós-guerra da Ucrânia. Espero que sejam, Lucas. Não sei se serão, mas eu espero que sejam. Ouvindo você falar sobre a expansão da OTAN e de como a Rússia vai sendo colocada enquanto um potencial inimigo, um potencial adversário, um potencial ameaça, eu fiquei com vontade de pesquisar sobre como que esse discurso sobre a Rússia vai sendo construído e reconstruído, essa ideia do bom e do mal, do que é dentro, do que está fora, para pensar em possibilidades aqui de identidades, em que medida a Rússia é algo que pode ser construído como igual, como dentro dos mecanismos comuns. E você já me deixou uma dica aqui, eu vou pensar num artigo, uma coisa assim, para poder falar sobre esse assunto, de que maneira nos discursos, nos documentos oficiais da NSC, ou mesmo do próprio governo americano, secretário de Estado, como é que a gente tinha essa percepção, portanto, da Rússia ali na década de 90 e isso vai evoluindo para uma outra forma de entender a realidade. E aí tem tudo a ver com o que você falou, a gente tem que condenar essa invasão, porque é uma agressão e viola o direito internacional, viola uma série de princípios que regem de alguma forma esse ordenamento para que ele seja estável, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar entender quais são as justificativas, de onde vem isso tudo e evitar colocar as coisas em caixinhas, bom e mal, certo e errado, puro e simplesmente, quem é europeu, portanto, civilizado, quem não é, a barbárie, que eu vi muitos jornalistas, especialmente estrangeiros, fazendo essa analogia, um absurdo, ou seja, dá para analisar esse conflito pelas mais diversas abordagens teóricas de relações internacionais. Eu estou aqui já pensando na pós-estruturalista, na pós-colonial, até realista, não sou realista, mas de qualquer forma daria para brincar um pouquinho também. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, disponibilidade, eu sei que está muito corrido para todo mundo e você dedicou esse tempinho para o nosso espaço aqui para falar de forma brilhante sobre a questão da UTAM. Então, de novo, Felipe, muitíssimo obrigado, as portas estão sempre abertas. Obrigado você, Lucas, tenho uma admiração enorme pelo trabalho seu e da Fernanda no Indupla com Consulta, fico honrado de poder estar contribuindo e eu acho que você, na tua fala final, você encapsulou perfeitamente a, digamos, a tarefa dos internacionalistas, que é tomar cuidado com polarizações, simplificações, caixinhas. A política internacional, ela é muito complexa e a gente tem que tomar cuidado para colocar a coisa no preto, no branco, é muito difícil. O cinza e as várias tonalidades de cinza são as grandes características da política internacional. o preto no branco muitas vezes acaba entrando em narrativas perigosas e acaba levando a uma instrumentalização nossa a outros interesses que nós, acadêmicos, temos que ser sempre independentes nas nossas análises. Então, queria muito agradecer e estar sempre aqui à disposição para a gente continuar essa e outras conversas. Maravilha! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e compartilhe, mande para todo mundo, para a sua turma da faculdade, para o WhatsApp dos amigos, que está todo mundo querendo entender o que é o TAM, o que ela faz, como é que funciona, o que não é. Vamos esclarecer isso um pouquinho, vamos levar conhecimento, difundir conhecimento científico para todo mundo. É isso aí. Valeu, então, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti